Lá na casa do meu pai Tem a força da verdade Lá na casa do meu pai Tem a força da verdade Iluminando esse amor Clareando a liberdade Iluminando esse amor Clareando a liberdade No jardim de minha mãe Tem a sua formosura No jardim de minha mãe Tem a sua formosura Tanto perfume, tanta flor O amor é sua doçura Tanto perfume, tanta flor O amor é sua doçura Vou seguindo o meu caminho Bater do coração Vou seguindo o meu caminho Bater do coração Vou chamando os meus guias Pra mostrar a direção Tô chamando os meus guias Pra mostrar a direção Ayahuasca, Santa Seiva Lá do seio da floresta Ilumina, 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 ilumina Ilumina, ilumina, ilumina Ilumina, ilumina, ilumina Minha camina